ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Colombianos são presos com 300 quilos de maconha tipo skunk aqui em Manaus. Balsas, armas e drogas são apreendidas durante a operação na divisa do Pará com o Amazonas. Quarta marcada por mobilizações em todo o país, em Manaus, professores protestam contra a reforma da Previdência. No futebol, faixa e marca nos acréscimos e estreia com vitória no Amazonense. E ainda no Dia Internacional do Consumidor, você vai ver que luz, água, TV e telefone lideram as reclamações no Procon. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu dois colombianos envolvidos no tráfico de drogas aqui na capital. Com a dupla, foram apreendidos 300 quilos de skunk, além de uma arma e 12 mil reais. A droga estava enterrada em uma chácara no Tarumã, zona oeste da capital. Eles estavam usando como um local de estoque, estavam estocando essa droga escondida e, diante dos compradores, eles iriam lá e forneciam essa droga. Pegavam essa droga nesse local e levavam para esses locais conforme nós estamos agora com relação à prisão que a ROCAM fez. Os colombianos Carlos Alberto Rodrigues Ramírez e José Hermilson Pena Rivera eram os donos da maconha tipo skunk. Eles foram presos pela ROCAM quando tentavam repassar parte da droga a um comércio na noite desta terça-feira. De acordo com o que aconteceu ontem, ele mesmo tentou revender uma parte da droga. Isso que iniciou a origem da descoberta do armazém de drogas. Os 300 quilos de skunk foram avaliados em 2 milhões de reais. Assim que a substância fosse misturada e refinada, o valor chegaria a 8 milhões. Só neste mês, as polícias civil e federal apreenderam 2 toneladas e 262 quilos de drogas. A maioria dos entorpecentes chega na capital pelos rios, principal rota do tráfico de drogas. Foi o caso da apreensão desta terça-feira. Acreditamos que a droga seja de origem colombiana, até pelo histórico da droga, pela proximidade com o braço de rio que tem, no Igarapé, e que ela tenha chegado via fluvial, porque é difícil de locomover uma quantidade dessa de droga. E também acreditamos que aquele local era um ponto de armazenamento de tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, com a dupla de colombianos, também foram encontrados uma arma calibre .45, munições e 12 mil reais. Comunidades distantes da Calha do Juruá começaram a receber hoje serviços básicos, como atendimento médico e emissão de documentos. O barco Todos pela Vida faz parte do programa de atendimento itinerante e vai atender durante 100 dias municípios e comunidades rurais da Calha do Juruá. São oferecidos vários serviços, como retirado de documentos e consultas médicas. É um avanço, eu diria, na cidadania. Você vê um morador lá do Juruá, da mais distante comunidade, ele não tinha nenhuma luz de esperança. O barco chega. Levando cidadania, ele vai poder, se não tem a sua certidão de nascimento, ele vai poder tê-la. Se ele tem tempo e direito de se aposentar, ele vai se aposentar. Mas se ele tiver um problema na vista, que precisa ser de um exame, ele terá. Outras duas embarcações passam por reformas. Depois de prontas, vão atender os municípios da Calha do Purus e do Alto Solimões. A nossa meta é atingir, em média, 15 mil pessoas em número de atendimentos e isso pode duplicar, porque uma mesma pessoa pode ir para o INSS, pode buscar o serviço de saúde, pode buscar o registro de nascimento, pode passar na oficina de mulheres e assim por diante. Na ocasião, o governador José Melo comentou sobre a situação do sistema prisional. É que hoje foi divulgado o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que apontou que a segurança é ineficiente, falta comunicação e infraestrutura nos presídios do Amazonas. Outro problema apontado pelo CNJ é o alto custo por preso aqui no Estado, muito acima da média nacional. Em dois anos dobramos o número de presos dentro do sistema prisional nosso. Durante esse período, o governo federal não deu um real sequer para fazer uma nova cadeia pública. Então, se a gente cumpre o nosso dever aqui fora. De poder botar preso dentro das penitenciárias, por outro lado, criamos um problema muito sério, que é amontoar preso. E hoje começou o ano letivo para 2.500 alunos da UNAT, a Universidade da Terceira Idade aqui da capital. A alegria já é sentida na entrada. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Quando eu venho para cá, é minha casa aqui. Eu sou muito feliz que eu frequento aqui, olha, adoro aqui. Estou muito feliz, me sinto bem. Graças a Deus, eu não gosto de ter em casa, venho para cá todo dia. Fico com meus amigos, meus colegas aqui, meus professores. Espontaneidade e inteligência, esses jovens idosos têm de sobra. Eu não dou trégua para a velhice, eu quero é viver. Foi nesse clima de alegria que começaram hoje os cursos e atividades para os 2.500 alunos idosos aqui da capital. Ao longo desse tempo, 11 mil idosos já passaram pela UNAT. E agora nós temos 30 cursos de extensão voltados para os idosos. Temos cursos de pós-graduação para quem já terminou a universidade, para formar cada vez mais um número maior de consciências voltadas para o envelhecimento na sociedade. Pilates, caminhada, fisioterapia, natação, inglês, teatro e música são algumas das atividades oferecidas. Melhor do que ficar só em casa aqui, a gente interage com amigos, estuda. Tem muitos professores bons, todo mundo é bem recebido aqui. Esta unidade da UNAT na Zona Oeste vai ganhar um centro de pesquisa para estudar a longevidade e qualidade de vida dos idosos. Uma parceria com a Assembleia Legislativa do Amazonas. É uma universidade da terceira idade e eu acho que é papel também do poder público, principalmente dos parlamentares, além de elaborarem leis, como eu tenho feito, mas de colocar recursos no orçamento que possam garantir melhor qualidade de vida para as pessoas idosas no Amazonas. E é um trabalho que envolve educação, saúde, envolve muita a percepção de que o idoso ele tem uma nova fase da sua vida e precisa aproveitar essa fase da sua vida, sendo respeitado e sendo apoiado. A data de inauguração do centro ainda vai ser definida. Em instantes, balsa do prefeito de Nhamundá e armas são apreendidas na divisa do Pará com o Amazonas. É já, já! Jornal da Manhã e armas são apreendidas na divisa do Brasil. Obrigado.